Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Um muito bom dia a você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação Estamos iniciando nesta sexta-feira o nosso programa o Santo Rosário Queremos meditar os mistérios dolorosos Lembrando que hoje a igreja de tantos santos que celebra Celebra hoje o grande Santo Clemente I que foi Papa da nossa igreja no século V E a sua importância está porque ele definiu muitas coisas da doutrina da igreja católica Foi contestador do Nestorianismo no concílio de Éfeso A pedido também pediu-se Clemente para que Cirilo de Alexandria conduzisse o concílio Que definiu Maria como mãe de Deus e tirou a heresia Nestoriana Que dizia que Jesus era somente filho e não Deus Por isso nós temos uma grande devoção a São Clemente que definiu e nos deu a base um pouco Da compreensão da nossa fé vivida desde o tempo de Jesus o nosso fundador Sobre esta pedra construirei a minha igreja e nem as portas do inferno poderão prevalecer sobre ela Disse Jesus a São Pedro, nosso primeiro Papa E aí nós temos então as sucessões apostólicas até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Uma beleza da nossa igreja Permanecemos unidos a esse corpo que é a igreja, o corpo místico de Cristo E queremos iniciar esse nosso terço pedindo a intercessão de São Clemente I E também rezando a oração do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Profecemos a nossa fé em Deus, que é uno e trino Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E Maria disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Meditando os mistérios dolorosos Primeiro mistério, nós contemplamos a oração A agonia de nosso Senhor Jesus Cristo No Horto das Oliveiras E eu quero, antes de colocar as intenções Desse primeiro mistério Convidar você a participar do nosso sorteio Que, aliás, é dia de hoje, dia 27, né Ao término desse nosso terço Nós iremos sortear, então, essas duas imagens Lindas, bonitas, de Nossa Senhora Aparecida Então ainda dá tempo de você pegar o seu telefone Fazer a sua ligação aqui Nós temos a Merlene, a Jaqueline Que está a postos nos nossos telefones Para atender o seu pedido Mas você tem que dizer, né Quero participar do sorteio do programa Santo Rosário Deixe seu nome, deixe também Um telefone para contato O nosso sorteio é válido Para aqui, para a cidade de Rio Claro E também para toda a nossa região Ok? E também a gente agradece você que nos acompanha Através do Facebook, né Coloca aí as suas intenções E nós queremos colocar também No dia de hoje as intenções Das pessoas que ligaram aqui Ontem, antes de ontem Nós temos aqui a Ana Aparecida dos Santos Lá do Jardim Brasília Olá Padre Reze pela alma de José Bortozzi Márcio Sartori também Lá do bairro Benjamim Reza pela saúde da sua família Maria Lúcia lá do Jardim Ita A sua família O pai do bairro Santana Em oração por todos os doentes Pelos enfermos A Claudete também rezando por todas as famílias A Lúcia Rocha pedindo oração Pelo país Nesse ano de eleições A Ana Paula também rezando pela família Pela vida financeira Pedindo a graça de um emprego A Ocilene Ricarte Serafim Rezando pelo Edson Que está retornando E pela sua família Retornando ao seminário A Maria Luisa Pedreiro Rezando em especial Pelo Victor de Gasper E por toda a sua família E também Pela alma do seu irmão O Nicola E o Mauro Garcia Também rezando pela esposa Tatiane Cristina Curtolo Garcia Pedindo pela sua saúde A Luzia Rodrigues Reza pelo primo Que está internado A Nádia também Rezando pelo retorno do seu trabalho Para todos os empregadores Maria de Fátima Reza pelo marido Pelos filhos Para que deixem O vício do fumo A esses nossos irmãos Em seus pedidos Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa Infinita Misericórdia O nosso Segundo mistério Doloroso Nós contemplamos O aprisionamento A flagelação De nosso Senhor Jesus Cristo E neste Segundo mistério Doloroso Nós queremos Colocar alguns Dos nossos irmãos Também que enviam O seu pedido De oração Através Das nossas Redes sociais Nós temos aqui A Maria Trovó Ela reza por todos Da sua família A Mairi Jane Pereira Também Que Deus nos dê a paz Também bons pastores Muito obrigado Ela reza Para que o Senhor Envie as chuvas Necessárias Para toda a humanidade A Josefa Também Ela reza Pela família Pelos doentes Pela paz mundial A Tereza Campos Também Coloca pela sua família Por todos aqueles Que necessitam Precisam Das orações Novamente A Maria Jane Aparece aqui Rezando pela paz No mundo O Adriano Camargo Também Oração por todos Os desempregados O Jonatas Macedo O Jonatas Macedo Também lá Do bairro Bom Sucesso Meu amigo Rezando Pelo seu trabalho E também Por todos Da sua família A esses nossos irmãos O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia O nosso Terceiro Mistério Doloroso Nós contemplamos Jesus Que após a sua Flageração Foi coroado Por uma coroa De espinhos E eu quero Convidar mais uma vez A você A participar Do nosso sorteio Hoje No final Do nosso programa Dessas duas Lindas e belas Imagens De Nossa Senhora Aparecida Que Nossa Senhora Leve na casa Daqueles que ganharão Muita paz Tranquilidade Mudança de vida Conversão Santificação Para você participar Do nosso programa No final Do nosso sorteio Você liga aqui No telefone Da TV Claré Que aparece aí Na telinha Abaixo do seu Televisor Nós temos O nosso telefone Fixo 21 11 7000 Ou pode mandar Também a sua mensagem Através do nosso WhatsApp 994 64 4958 Sempre lembrando De deixar o seu nome De deixar o telefone De contato E dizer Quero participar Do programa Santo Rosário Do sorteio E no final Do nosso programa Hoje iremos Sortear Estas duas Belas e lindas Imagens Lembrando também Que esse sorteio É válido Para toda a cidade Rio Claro De Rio Claro E também Para a região E nesse terceiro Mistério Contemplando Jesus Sendo coroado Nós queremos Colocar Alguns dos nossos Irmãos Aqui Que nos enviam Seu pedido Temos a Lúcia Ajudado O vosso nome É o fruto O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia O nosso Quarto mistério Doloroso Nós contemplamos Jesus Que abraçando Carregando a cruz A leva Até o monte Calvário E neste quarto mistério Contemplando esta caminhada Dolorosa Da paixão De nosso Senhor Nós queremos Colocar Alguns Mais Alguns Dos nossos irmãos Nós temos aqui A Sueli Ela reza pela saúde Do esposo dela Por todos os doentes O José Galdino Também Pedindo as bênçãos Rezando por todos os sacerdotes Para que Nossa Senhora Os ajude Auxilie em sua missão Fernanda Rodrigues Rezando por ela Pela família Pelo noivo Pelos trabalhos Que desenvolve Pela saúde Paz no mundo inteiro Que o Senhor Nos preserve Todo olhar Toda ação Negativa Em inveja E agradece por todas as preces Atendidas A Maria Regina Pereira A Maria Regina Pereira Cândido Também rezando Pela sua saúde A Isaura Também colocando Todos da sua família Pela recuperação Da saúde De uma amiga dela A Rosana Fiore Olá Padre Jorge Quero agradecer Quero agradecer por tudo De um bom Não é que a vida Nos oferece Pedir também Pela paz No mundo Amém A Vanessa Araújo Também Sempre coloca aqui A sua intenção Ela reza Por todos Da sua família Principalmente Pela sobrinha Tainara E também Pela saúde Dela A Carla Eduarda Também reza Por Cristiane A Dezelia Deve ser isso Pelo trabalho Também Os estudos Pela vida financeira Os amigos E por todos Os familiares A esses nossos irmãos Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia O nosso Quinto e último Mistério doloroso Nós contemplamos A morte A entrega Do nosso divino Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo Morrendo na cruz No meio De dois Ladrões Nós queremos dizer Que as ligações Já foram encerradas Para o nosso sorteio Agradecer você Que participou Que ligou Durante toda Essa semana E daqui a pouco Nós iremos fazer O nosso sorteio E você que esqueceu De ligar Que não ligou Ainda nós teremos Futuramente Mais sorteios Aqui De produtos Aqui da Ave Maria Também Das imagens De Nossa Senhora Nós temos aqui Para este Quinto e último Mistério A Arminda Maluta Ela reza Pela sua família Pela saúde Pelos desempregados Em especial Por Rafael e Marilene Para que Deus Abra uma porta De trabalho A eles A Elisabeth Fraga Rezando pela cirurgia Do seu netinho Nicolas Santo A Alcilene Também rezando Por todos da família Pelos desempregados Que Nossa Senhora Passe a frente Abrindo portas Maria Alves Também rezando A proteção Dos filhos Dos netos Da mãe Do sobrinho Irmão Pela cura Pelo controle Da diabetes O Rubens Novaes Também Dá aqui o seu alô A Elis Buzo Rezando também Pela família Pelos amigos A Nivalda Castilieri Solidar Oração Por todos Da minha família Estamos em oração Maria Aparecida A Maria Aparecida De Maria Olá Padre Pede sua bênção Deus abençoe Pede também oração Pela saúde Elisabeth Dalbu Oração pela família Pelo filho Douglas Que está fazendo hoje Uma entrevista de emprego A minha amiga Mara Maria Aparecida Serra Que foi viajar Para Jerusalém Voltou no dia de ontem Juntamente com a sua amiga Cecília Fizemos uma viagem Maravilhosa Agradecendo a Deus A Nádia também Agradecendo a Deus Mais um dia Por todas as famílias Por todas as famílias Pelo senhor Vicente Wilson Pinhatti Que se encontra internado E rezando por toda a família Do seu Wilson Maria Aparecida Também rezando Por todos da família Pelos amigos A Ângela Titarelli Também pela sua família Gratidão ao senhor Por mais um dia Que ele nos concede Em nossa vida A Tânia também Rezando a Deus Abundantemente Rezando pela família Por todas as graças Rodrigo também Pela sua filha A Elle Bianca A Sandra Gomes Rezando em ação de graça Pelo nascimento Da Antônia Da Catarina E também rezando Pelo irmãozinho O Vicente A todos esses nossos irmãos A você que enviou O seu pedido São muitos pedidos A gente deixa Para os próximos programas Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Librai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Antes de nós Fazermos a nossa Consagração A Deus E também o nosso Sorteio Através da Salve Rainha Eu quero convidar você Para amanhã Participar Da nossa festa julina Lá na comunidade Santa Edivirge Que fica lá no bairro Bom Sucesso Lá tem uma comunidade Forte Comunidade cristã Católica Que se organiza Que trabalha E essa festa Vai ser em prol Alguns concertos Que necessitamos fazer Lá na nossa capela De Santa Edivirge Você é o nosso Convidado Vai lá Participe Seja também Como cristão Que participa Das coisas Que vai à frente Que ajuda Uns aos outros E o Padre Fica muito contente Com a sua presença Ok Vamos então agora Nos colocar diante do Senhor Diante dos pés De Maria Santíssima E pedir A intercessão A proteção de Maria Sobre a nossa vida Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomarmos debaixo Do vosso poderoso amparo E para mais Vos agradecer Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida do sur E esperança Nossa salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós suspirando Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós vou ver E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém E agora nós vamos fazer O nosso sorteio Né Dessas duas imagens Conforme prometido E né Vamos desejar sorte A esses nossos irmãos Aqui está A nossa caixinha De sorteios Né E olhando pra frente Aqui o padre vai tirar O primeiro nome Vamos ver quem foi O primeiro Ou a primeira Contemplada Nós temos aqui A Lucimara Bongarte Lá do Jardim Primavera Ok A Lucimara Ganhou a imagem E vamos lá A segunda pessoa Que vai levar A imagem de Nossa Senhora Aparecida Aqui está Vamos lá A Roseli Helena Neves Lá da Vila Paulista Ok Que esses dois Esses dois irmãos Irmãs na verdade Ganharam Então a imagem De Nossa Senhora Aparecida Muito obrigado A você que participou Do nosso sorteio Pra você que ligou Aqui conosco E desça sobre você Sobre tua casa Sobre tua vida Teus familiares Tua vida financeira O teu trabalho A bênção de Deus Todo poderoso Misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém E Espírito Santo Amém Ah 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 Legenda Adriana Zanotto